Antes de começar, eu quero dizer muito obrigado, João Scheidt, que corrigiu o meu texto. Bem-vindo ao episódio novo da série de dimensões culturais. Primeiro, eu quero apresentar uma nova possibilidade sobre como você pode participar nessa série. No caso, se você quer ver o seu nome no próximo vídeo ou seu país de origem, por exemplo, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, adivinha os seis exemplos de cada dimensão cultural. Escolha de maneira inteligente qual lado da escala você quer, porque só é possível escolher um. Então, por favor, escreva um comentário ou uma mensagem no meu canal se você quer seu nome no canal ou seu país, por exemplo. É possível participar até o novo vídeo ser produzido, o que demora normalmente quatro semanas. Os primeiros cinco participantes de cada língua que aceitaram tudo vão ser escolhidos. O episódio de hoje vai ser sobre a teoria de Gerd Hofstede, que é uma das mais conhecidas em relação a dimensões culturais. Por causa da quantidade de informações, eu vou ter que dividir o conteúdo em dois vídeos. Gerard Hendrik Hofstede é um psicólogo social holandês e um ex-empregador da IBM. Ele é professor emérito de Antropologia Organizacional e de Gestão Internacional da Universidade de Maastricht. Hofstede recebeu o diploma de ensino médio em 1945 e fez a graduação em 1953 na Delft Technical University com Master of Science em Engenharia Mecânica. Adicionalmente, em 1967, ele alcançou o Ph.D. em Psicologia Social. Ele entrou na IBM International como treinador de gestão e gestor de pesquisa pessoal em 1965 e criou o Departamento de Pesquisa Pessoal. Entre 1971 e 1973, ele foi professor visitante no Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão e MEDE. Em 1980, ele co-criou e foi o diretor do Instituto Internacional de Pesquisa em Cooperação Intercultural. Ele se tornou cavaleiro da Order of the Netherlands Line em 2011. Durante o trabalho na IBM, ele teve a chance de executar um questionário sobre a opinião dos empregados de mais de 76 nacionais da empresa. O questionário foi em relação ao comportamento de pessoas em organizações grandes e como elas cooperam. Composto de mais de 100 mil pessoas, foi traduzido para 18 línguas, mas os Estados Unidos não foram incluídos por causa da história de questionários internos de IBM. Entretanto, ele não achou tempo para analisar os dados da pesquisa durante o tempo na IBM. Só em 1971, durante uma pausa da IBM, ele foi capaz de processar os dados pela análise fatorial e a correlação. Na Emílio, ele fez uma nova pesquisa com 362 gestores de 30 países diferentes e comparou esses dados com os do questionário da IBM. A conclusão foi publicada em 1980. Culture's Consequences, International Differences in Work-Related Values. Mais tarde, em 2002, ele publicou um outro livro chamado Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, no qual ele subscreveu a crítica do primeiro livro. No caso, se você ler a publicação de Gerd Hofstra de 1980, você vai ter que confrontar as definições de Programas Mentais, Valores e Cultura. Os Programas Mentais podem ser encontrados no coletivo universal e no nível individual, enquanto valores são definidos como valores de desejar e valores como desejado. Cultura, por outro lado, é uma programação coletiva da mente e descreve sociedades inteiras, enquanto grupos delas são chamadas de subculturas. Agora, nós vamos falar sobre o que os Programas Mentais significam. É um sistema social que só existe no comportamento humano. Não é ao acaso e um pouco previsível. Cada previsão consiste de informações sobre a pessoa e o contexto, entretanto, ela é estável com o decorrer do tempo. Esses Programas não podem ser observados diretamente, são herdados, transferidos pelos genes e podem ser aprendidos depois do nascimento. O nível universal é dividido pelo ser humano e é um sistema operacional biológico que consiste de comportamentos básicos e é herdado. O nível coletivo é comum entre pessoas de um certo grupo e certa categoria. É uma área da cultura humana subjetiva, da língua, dos comportamentos e de tradições no grupo e é aprendido. O nível individual é único, não há outro semelhante, consiste de comportamentos alternativos na mesma cultura coletiva e em partes é herdado. Sociedades, organizações e grupos têm um jeito de conservar e transferir esses Programas Mentais de uma geração para outra com obstinação. Valores, nessa relação, têm uma tendência ampla de preferir certas condições de caso do que outras e são não racionais, mas por aparecer como racionais. Valores têm relações mútuas com o indivíduo, elas formam sistemas de valores e hierarquias, têm intensidade e direções, não precisam ficar em harmonia e podem sustentar opiniões contrárias, como liberdade e igualdade. Uma distinção foi feita, o que de verdade é desejado e o que deve ser desejado. Em relação aos valores, nós falamos de coletividade no caso deles serem compartilhados pela maioria. Cultura é a programação coletiva da mente que diferencia membros de um grupo humano para outro e inclui sistemas de valores. Cultura é, pela coletividade, o que personalidade é por um indivíduo. Ela determina a identidade de um grupo humano e interage com o indivíduo. Padróis de cultura são homeostáticos, são regulados e quase no equilíbrio, o que é fundado pela estabilização de padróis culturais de Hofstede. Deixe-me explicar como Hofstede vê os padróis que se estabilizam. As influencias exteriores, como a fossa natural ou o céu humano, têm um impacto para a origem da cultura particular. Elas mudam a demografia, história, tecnologia e economia dependendo dos recursos locais disponíveis. Isto tem um impacto nas normas sociais formadas nessa sociedade, por exemplo, não ter confiança diretamente em um desconhecido e também vai ter impactos na estrutura dos grupos. As consequências disso são padróis familiares distintivos, diferenciação de papéis religiosos diferentes ou uma certa estrutura política. Estes resultados reforçam a origem e as normas sociais e assim têm a tendência de alcançar o equilíbrio. Por causa disso, Hofstede diferencia entre seis dimensões diferentes. Número 1, distância do poder. Número 2, aversão à incerteza. Número 3, individualismo versus coletivismo. Número 4, masculinidade versus feminilidade. Número 5, orientação em longo versus curto prazo. Número 6, complexência versus repressão. Antes de definir as dimensões, eu quero explicar que eu só vou dar três ou até quatro exemplos para cada lado da escala. Você pode achar mais nos próprios livros dele ou no meu texto. O termo distância do poder foi descrito primeiro em The Daily Power Game do psicólogo social holandês Mog Moura em 1960 e refere-se a diferenças interpersonais de poder. Segundo modo, em Power Distance Reduction Theory, subordinados tentarão reduzir a distância do poder e a elite quer conservá-lo e aumentá-lo. Hofstede entende tal teoria como o nível de distância do poder no qual ambas as tendências encontram seu equilíbrio determinado pela sociedade. Diferenças se manifestam pela habilidade intelectual ou corporal no grupo ou só predeterminados pelo nascimento. Nos anos de 1970, Hofstede aplicou essas diferenças para as sociedades nacionais e criou a definição dele. É a dimensão de como os membros com pouco poder de instituições e organizações aceitam isso e esperam que o poder seja destruído desigualmente. Com qual seriedade a consistência de estatuto é tomada depende da percepção de como prestígio, riqueza e poder podem ser atendidos e como a desigualdade da distribuição é percebida na sociedade. Hofstede criou um índice de distância do poder que está escalado de 0 resultados baixos a 100 resultados altos. A posição de sociedades é expressada em relação entre elas e inclui as diferenças entre sociedades nacionais. Em sociedades com baixa distância do poder, pessoas acham que a desigualidade deve ser reduzida, que a hierarquia apresenta a desigualidade de papéis e a estabilidade por conforto das pessoas com poder. Todos os membros têm direitos iguais e o uso de poder deve ser legitimado. Um exemplo é o estilo cooperativo em cooperações que lideram para uma delegação. Igualdade e formalidade de títulos não são importantes. Países com baixa distância do poder são Inglaterra e Alemanha com resultado de 35. Sociedades com alta distância do poder creiam que deve existir uma ordem de desigualidade e todas as pessoas têm os seus lugares próprios e que as pessoas com baixa ou alta distância são protegidas pela hierarquia, que é extensão por desigualidade. Pessoas com poder cognitivo são legitimadas entre privilégios e a legitimidade de poder é irrelevante. Um exemplo disso é o estilo diretivo em cooperações com liderança, direção e líderes que são respeitados. Exemplos de países assim são México com o resultado de 81 e a China com 80. Países de baixo peri têm a consequência da existência de uma separação de poder. Os sistemas políticos mudam por evolução e menos centralização deve ser atingida. Países de alto peri têm ditaturas ou oligarquias e o sistema político muda por revolução e mais centralização deve ser atingida. Esses resultados são baseados em valores e transferidos pelos pais para a criança e raramente mudam. Sir Beuglstig assumiu que existe uma mudança global de poder para uma distância baixa do poder, mas as posições relativas de todos os países ficam as mesmas porque as diferenças entre nações têm origens históricas. A versão à incerteza tem origem na Behavior Theory of the Form de Richard Syed e James March de 1963 que foi aplicada por níveis de organizações. Hofstede descreve a diferença entre sociedades nacionais e entende isso como a dimensão na qual os membros de uma cultura se sentem ameaçados pelas situações ambíguas e desconhecidas. A incerteza extrema cria um medo intolerável e a sociedade humana desenvolveu meios para superar essa inata incerteza viver sempre num futuro incerto. Esses meios são parte da tecnologia direita e religião. Mais importante é o fato de que não há uma aversão a riscos em geral. Riscos que representam uma variável conhecida são tomados. O índice de aversão à incerteza, UAI, também tem a escala de 0 para baixa e 100 para alta aversão. Como no índice de PDI, a posição interrelacionada por cada sociedade está representada pelos seguintes resultados. Em sociedades que aceitem incerteza, pessoas têm níveis baixos de estresse e medo, uma motivação forte de sucesso, então uma esperança no sucesso. Pessoas acham que regras podem ser ignoradas por razões pragmáticas, quer dizer também que regras são tomadas do jeito informal e existe uma certa aversão em obedecê-las. Bons exemplos são investimentos altos em companhias associadas, um número alto de estabelecimentos de cooperações porque nessas sociedades existem menos regras, então é mais fácil e rápido de estabelecê-las. Exemplos de países são China com o resultado de 30 e Inglaterra com 35. Sociedades que evitam incerteza têm níveis altos de estresse e medo, uma motivação fraca de sucesso, então medo de insucesso. Regras não podem ser ignoradas e existe um desejo de regras. Exemplos são investimentos baixos em companhias associadas e um número baixo de estabelecimentos de cooperações porque nessas sociedades existem mais regras, então é mais difícil e lento de estabelecê-las. Exemplos dessas sociedades são Japão com 92 e a França com 86 pontos. Consequências de países com baixo UAI são um nacionalismo fraco, mais tolerância religiosa e pensamento pragmático mais popular. Países com alto UAI têm um nacionalismo forte, uma religião do país mais intolerante e o pensamento ideológico é mais popular. Esses resultados são também baseados em valores inaltos dos pais e raramente mudados. Existe uma mudança global para resultados menores, segundo Boigertig. Adicionalmente, os níveis nacionais de estresse oscilam com um tamanho de onda de 25 até 30 anos, o que significa que a cada três décadas uma nação atinge um nível alto de estresse por causa de fatores do contexto. Além disso, a pontuação é estável. Os termos individualismo e coletivismo foram usados pela primeira vez no século 19 para representar ideologia política, e têm uma relação forte com valor. Nos anos 1920, eles são apresentados como contrários e o individualismo emergiu em 1960 na psicologia de personalidade, mas o coletivismo não. Hofstede define individualismo como uma sociedade onde as relações entre indivíduos são fracas, todas as pessoas têm que prestar atenção em si e a própria família deles. O coletivismo é definido como uma sociedade onde indivíduos desde o nascimento só parte de um forte in-group. O termo in-group refere-se a um grupo no qual uma pessoa se sente como um membro. Com o out-group, a pessoa não se identifica. Individualismo está correlacionado negativamente com a distância do poder, o que significa que altos resultados no individualismo se relatam com baixos resultados na distância do poder e vice-versa. Rearquias correlacionam-se positivamente com o coletivismo e as distâncias do poder, entretanto o individualismo se correlaciona negativamente porque em grupos em geral sempre existe um líder que lidera os próprios membros e uma rearquia se estabiliza desse jeito. Adicionalmente, o individualismo correlaciona positivamente com a riqueza e o PDI negativamente, mas no caso, você compara países ricos com ricos e puros com pobres, essa correlação some. O índice do individualismo é escolhido de 0 para baixos resultados e 100 para altos em individualismo. A posição de uma nação particular é representada pela posição em relação às outras sociedades. Em sociedades com baixo individualismo existe uma consciência do nós que lidera para uma orientação de coletivismo das pessoas. Também existe um exclusivismo que classifica outros em in ou out group e relações são mais importantes que tarefas. As pessoas do Japão preferem, por exemplo, made in nippon, normalmente comem junto com as próprias famílias e os objetivos do grupo são muito importantes. Países com baixo resultado de IDV são o México com 30 pontos e países árabes com 38. Sociedades com um alto resultado de IDV, ao contrário, têm uma consciência do EU inerente, então uma orientação em si. Eles classificam outros como indivíduos e as tarefas são mais importantes que relações. Um exemplo são as pessoas dos Estados Unidos que somente preferam made in use in, no caso a qualidade é melhor. Comer é a melhor diversão de todas e sucesso pessoal são importantes. Países representantes são a Austrália com 90 pontos e a Inglaterra com 89. Países com IDV baixo vivem na ordem social baseada na comunidade, o sistema de poder político não é balanceado e os direitos humanos são menos respeitados. Sociedades com IDV alto vivem na ordem social baseada na sociedade, o sistema de poder político é balanceado e os direitos humanos são mais respeitados. individualismo é transferido de geração para geração. A posição fica a mesma por causa da comparação entre países e as diferenças têm raízes na história no próprio país, então você pode dizer que ela é estável pelo tempo. Esta é a primeira vez que você conhece mais um segundo vídeo aqui no canal de iCat. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!